Saiba por que Mari Bride e Rafael Cardoso não vão reatar oficialmente. Segundo fontes da jornalista, Mari Bride não tem planos de reatar o casamento. Além do sofrimento causado pelo término, a influenciadora está focada em sua carreira, que vai de vento em popa. Nos últimos meses, Bride viu o número de seguidores disparar e passou a ser requisitada por diversas marcas prestigiadas, como uma de tintura de cabelos, que bancou sua transformação recentemente. Ainda de acordo com informações de Fábio Oliveira, Rafael mora atualmente em um sítio localizado em Cachoeira de Macacu, a cerca de 75 quilômetros do Rio de Janeiro. Para cumprir seus compromissos na Cidade Maravilhosa, ele tem se hospedado em um hotel, mas tem odiado a experiência. Por isso, o ator tem passado várias noites na casa da ex.